Dá pra passar a mão no gato? Ah, dá pra passar a mão no gato! Oh! Pessoal, tamo aqui pra poder testar um pouquinho mais antecipadamente de Assassin's Creed Valhalla a convite da Ubisoft. E a gente vai conferir algumas coisinhas e como tá este jogo. A gente já fez isso uma vez, já postei alguns vídeos aqui no canal pra vocês conferirem. E agora a gente vê um pouquinho mais. Assassin's Creed Valhalla lança no final do ano, lá pra novembro, para Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X e PC. Então vamos lá. Aqui no começo a gente já tem uma novidade que com essa build a gente pode escolher a Eivor feminina ou masculina e customizá-la da forma que a gente quer. Então eu vou começar aqui com uma Eivor feminina pra gente ver como tá. A gente começa em Havenstorp, que é o nosso settlement, que é a nossa base principal, a nossa cidade. Uma novidade desse jogo é que a gente vai poder customizar essa cidade, melhorar construções e tal. A galera já falando com a gente aqui. O jogo tá em inglês, tá galera? Mas no final ele vai ser lançado em português do Brasil, dublado e legendado pra gente. Então é só porque essa build aqui é uma build antecipada, né? Que os caras constroem. Eles não costumam colocar dublagem nem localização por hora, né? Mas quando lançar, fique tranquilo. Vai estar em português bonitinho. Assim como os jogos da Ubisoft costumam vir, beleza? Vamos andar por aqui, conversar com o Randvi, que tá ali na frente. Essa build já tá um pouquinho mais bonita do que aquela anterior que a gente jogou. E ele tá a cento e poucos metros pra lá. Tá preciso sair daqui e correr até ele. Olha só, o cara parece ficar no casebre gigantão, né velho? Isso aqui deve ser tipo a cabana principal onde tomamos as decisões aqui do nosso acampamento. Pra quem não entendeu, não sabe o contexto desse jogo, os vikings invadiram aí a... Onde hoje é o... Inglaterra, né? E eles não foram muito bem-vindos, claro, uma invasão. Então eles tão meio que tomando o seu espaço e conquistando. Eles fizeram esse acampamento aqui e a partir das missões que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo abrir mais opções e mais coisas para que esse acampamento prospere e os vikings de fato consigam prosperar. Então vamos lá, porque basicamente aqui a gente pega as nossas missões, customiza o nosso personagem. Inclusive tem um lugar pra ficar sentado aqui, ó. O rei dos vikings. Vamos interagir pra ver o que acontece. Ó, ó. O trono de madeira. Beleza, acho que é só isso, né? Tá. Fica ali sentado de boa, curtindo. Fala aí, fala aí, Jó. Ah, mulher. Achei que Rend V era um cara. Não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá, com essa coisa. A palavra de nosso setilmente crescimento se acertou fora de olhos. Aqui é que a gente mexe no nosso acampamento. Então a gente tem que forjar alianças pela região, beleza? Então a gente tem aqui... Leicester Shire. Difícil falar essa palavra, né? E tem Grant and Bridges Shire. Grant and Bridges Shire. Talvez a gente já tá aqui, então aqui dá pra consultar. Beleza, então vamos tentar fazer aliança em Leicester Shire. Tell me more about Leicester Shire. Leicester Shire. Tá, vamos tentar então fazer aliança com o Leicester Shire. Território colocado aqui. É meio que uma conquista de território, né? Os filhos de Ragnar. Legal, posso mexer a câmera enquanto eles estão conversando. É bacana, a gente pode falar com o Sigurd. Nessa build aqui, galera, a gente tem acesso à missão principal. E a gente vai jogar o arco inteiro dessa região pra conferir como tá, né? Então desde o começo da conquista, ou de aliados aí de Leicester Shire, até a gente conseguir botar um rei lá. O que é isso? Gato? Dá pra passar a mão no gato? Ah, dá pra passar a mão no gato! Olha a cara dele. Que da arancada é cachorro. Eu sou um cara cachorro, cara. Quer dizer, eu sou um cara que gosta de cachorros. Mais do que gatos. E você? Gosta mais de cachorro ou gato? Deixa eu ver se eu acho um cachorro aqui, né, velho? Já fizemos carinho no gato. Nada mais justo do que achar um dogio também. Na Inglaterra tem cachorros, claro. Tá, galera. Vamos fazer essa missão e parar de falar bobiça. Essa aqui é a região que a gente conhece e é a nossa área de influência por enquanto, pessoal. À medida que a gente vai viajando, vai encontrando os pontos de sincronização, a gente vai abrindo mais áreas, se vocês estão careca de saber disso, e a gente vai aumentando a nossa influência à medida que a gente vai fazendo missões e conseguindo aí. Então, por exemplo, aqui, eu passo o controle em cima de Leicester Shire, e aí a gente tem ali, ó, riqueza, mistérios e artefatos. Eu ainda não conheço, então zero dados por enquanto, beleza? Temos a missão de começar ali, ir para Noroeste, numa cidade chamada Repton, que fica aqui. Antes da gente sair pra uma missão, obviamente eu vou vir aqui customizar minha personagem. Você vai vir na lojinha aqui, ó, que eu posso mexer nas tatuagens, cabelo, barba, bigode e tudo mais. Então, fala aí, jovem. Ó, o cara é o barbeiro. Ó, mude cabelo e tatuagem. Ah lá, tatuagem e barbearia, customize o visual da Eivor no Svendentow Shop de Tatuagem. Maravilha, então. Vamos lá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. A gente tem o peitoral, braços, braços, costas e cabelo clássico aqui, ó. Então a gente pode mudar a cor do cabelo, pode deixar ela careca com esse cabelo aqui. Por enquanto é o que a gente tem disponível, imagino que no jogo a gente vai ter mais tatuagens. Ó, que da hora, velho. Tá, então eu vou botar essa tatuagem aqui, que é o Yogurman... Beleza, gostei, achei massa. Ah, braço direito. Ó, pode tatuar, pode não tatuar. Eu vou botar aqui a Valhalla Blessing. Maravilha. Show de bola. O braço esquerdo eu vou tatuar o Hell Sign. Cadê? Olha, ó, tá bem aqui, ó. Símbolo de Hell. No peitoral eu vou tatuar mais o símbolo de Hell. Emblema nórdico, mais uma bênção de Valhalla. Ah, cara, então são sets de tatuagem, né? Vamos com o emblema nórdico. E aqui na cabeça eu vou tatuar o símbolo de Hell. Caraca, sinistro, né? Eu vou e Valhalla... Tá, vamos de emblema nórdico aqui também, nórdico, que bota na cabeça. Maravilha. E no cabelo, eu vou deixar a gente carequinha pra essa build, tá? Vou fazer a gente assim. Maravilha. Show de bola. Ah, foi. Boa. Agora aqui eu já tenho todas as tatuagens pra poder mudar, beleza? É isso aí. Show de bola. Vamos ficar com esse visual aqui. E vamos que vamos. Aqui eu vejo ela com equipamento, sem equipamento. Ficou da hora, né? Ficou intimidadora. Boa. Bora. Isso tudo por agora? Eu posso, inclusive, crescer cabelo aqui no jogo, né? Os vikings tinham essa tecnologia. Ah, beleza. Eu tenho que estar no meu caminho agora. Tchau. Valeu. Tchau. Tem a raspada de cabelo, né? Pra gente poder batalhar. Ó, ficava intimidadora. Gostei. Achei massa. E tem uma outra novidade aqui também, galera, que você tem tipo o seu tenente... Ó o cachorro ali, ó. Você tem seu tenente viking também. Ó, posso assassinar... Ah, assassinar o boneco. Você tem seu tenente viking que você pode customizar ele também, que aparece pra você e aparece pra outras pessoas. Fala, doguinho. Ah, moleque. Aí sim, velho. Posso fazer doguinho. Olha lá, velho. Ah, moleque. Olha. O cachorro é muito belo. Que gato, cara. Tô começando a treta nos comentários, intencionalmente. Mas é isso. Olha lá. Bem fofinho. Carana dele, né? Amigo do homem. Maravilha. Mas com os gatos também. Sim, sim. É verdade. Bom, aqui, galera, a gente pode customizar o nosso tenente aqui. Ele pode aparecer pra você. Vai me seguir? É isso? Olha. As atividades de joguinho de dados, etc. Pra gente poder fazer aqui também, velho. Pera aí. Fale, senhora. Aê, vamos customizar o nosso personagem. Eu quero que seja mulher. Então eu posso... Olha, caraca. 80 metros de altura, hein? O cara é uma baixinha. A mulher é uma mó que ele. É, eu quero que seja mulher também. E aqui, ó. Disfarce padrão. Tá, a gente pode provavelmente colocar mais disfarce e outras coisas mais. Tá, galera? Então, deixa eu mudar isso daqui. Vou botar aqui uma parada de Raven. Raven é... Caraca. Corvo. Beleza. Desce aqui. Vamos botar aqui, ó. Capacete. A gente pode esconder o capacete. Ou pode mostrar o capacete. Bota o capacetinho aqui. Viking nela. Maravilha. Os braços. Tem braços diferentes. Bota isso daqui. Show. Tô fazendo só pra gente poder ver o que a gente pode fazer por enquanto, tá, cara? Podemos usar uma tunicazinha. Meu zoada. Ó, a armadura do clã do Corvo. Tem essa aqui também. Gostei dessa. Tem aqui, ó. O estilo do arco. O arco recurvo. Machadinha na primeira mão. Vocês lembram do vídeo que a gente fez? Que a gente pode equipar tudo quanto é arma na mão direita e na esquerda, né? Se você quiser ser um viki com dois escudos, você pode nesse jogo aqui. Ó, vamos de machado. Ó, esse machado é da hora, hein? Ó, o escudo. Legal. Maravilha. Pode usar simplesmente sem arma também. E do lado de cá, você pode usar um escudo. Ou você pode ser um cara boladíssimo. Eu vou com duas machadinhas, porque eu sou sinistro, velho. E botar aqui uma botinha também. Ó lá. Ficou da hora. E aqui? Ah, nos braços. A gente já botou. Beleza, então. Isso aqui vai ser a nossa primeira mulher, por assim dizer. Tipo, primeiro homem, primeira mulher. É o general da parada. É o cara que vai coordenar os outros soldados nas raids e tudo mais. E é isso aí. Ela se chama Eja Dedo Quebrado. Amei. Beleza, então. Vambora. Salve, John's Viking. Tá, sim. Isso mesmo. Ó. Chegou. Chegou. Eu que fiz. Eja Dedo Quebrado. Essa build tá muito mais bonita que a anterior, velho. À medida que o jogo vai chegando perto do desenvolvimento final, né? Do lançamento. Eles vão colocando umas builds mais visualmente bonitas, né? Vamos lá. Agora a gente tá pronto, galera. Customizamos a gente. Customizamos o nosso general. E fizemos carinho no doguinho, no gatinho. E agora a gente pode ir embora. Tá começando a chover, inclusive, né? Deixa eu chamar o cavalo. Pera, pera. Vem, cavalo. Opa! O cavalo tá meio zoado ainda, né? Um cavali meio chevo. Mas, à medida que a gente vai evoluindo no jogo, ele também vai sendo customizado. A gente vai tendo umas coisas melhor, assim. O cavalo ficar mais apresentável, mais intimidador pros nossos inimigos. E, galera, queria mostrar pra vocês, então, esse começo com a customização do nosso personagem. Do Vicky, é claro, que vai se expandindo ao longo da gameplay. E é isso. Eu espero que tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, deixa aquele monte de like aqui. Porque ainda tem algumas partes de gameplays gravadas que eu posso mostrar pra vocês. Eu espero poder fazer isso. A Sássica de Valhalla lança em breve. E a gente fica feliz aí com o convite da Ubisoft pra poder testar antecipado. E poder trazer pra vocês essas impressões, esses pedacinhos do jogo. Beleza? Grande abraço. Valeu. E tchau. E tchau.